Olha então, muito boa tarde a todos, meus caros amigos e seguidores do canal do José Zito. Hoje é domingo, dia 23 de Fevereiro, é domingo de carnaval, domingo gordo e José Zito hoje vai para uma atuação, para uma matiné, ali na zona da Palhaça e pergunto a vocês para onde é que é Palhaça, é a seguir a Oliveira do Bairro, ali naquela zona, a caminho de Vagos, por ali assim e hoje vou fazer um bailarico de carnaval, uma matiné, estive ontem à noite em Aveiro mesmo, no centro de Aveiro, no salão da Banda Filarmónica de Aveiro e hoje estou na Palhaça, amanhã à noite estou numa terriola ali também perto de Águeda, fazer também um bailo de carnaval e depois na terça-feira terminamos esta maratona de carnaval outra vez em Aveiro, no mesmo salão da Banda Amizade e este vídeo que eu estou a fazer, hoje vou de moto até à Palhaça e então lembrei-me bem, vou fazer um vídeo, tenho tempo, vou aproveitar e vou fazer um vídeo que eu já ando para fazer há algum tempo, que é sobre os motovloggers que eu sigo, motovloggers portugueses que eu sigo ou que eu ainda sigo em 2020, os que eu ainda assisto e vou deixar aqui neste vídeo para os meus subscritores que não conheçam alguns destes canais que eu sigo, que eu vejo para dar-lhes a oportunidade também de os visitarem e subscreverem se gostarem, tal e qual como eu gosto. Claro que há pessoas, há motovloggers que são especiais, são pessoas especiais, não são motovloggers especiais, são pessoas especiais pelas quais eu tenho um carinho muito especial, pessoas que essencialmente alguns eu já conheci pessoalmente, outros ainda não conhecia mas é como se, como se os conhecesse pessoalmente. Eu vou deixar aqui neste vídeo, vou destacar apenas os, estes que eu acho mais, mais especiais para mim, não é menosprezar todos os outros, até porque eu vou deixar aí no, no, no vídeo a descrição de todos os canais que eu sigo, portanto ninguém, ninguém aqui se pode sentir menosprezado ou esquecido porque eu vou deixar aí os, os nomes todos, dos canais todos. Simplesmente, como não posso estar aqui o vídeo todo a falar de todos os canais que eu sigo, que ainda são bastantes, vou, vou apenas mencionar aqui, por um lado, aqueles que, que eu já conheci, aqueles especiais que eu já conheci e os outros que eu não conheço mas que, é pá que é como se conhecesse. Claro que nesta, nesta lista não podia, não podia deixar, não podia faltar o grande amigo Ricardo do canal MIG76, é pá é, se calhar a pessoa com quem mais, com quem mais eu me identifico, a pessoa com quem eu criei uma, uma empatia muito fácil, nós falamos, falamos entre aspas, trocamos mensagens de uma maneira muito, muito espontânea e muito fluida, como se, é pá, como se nos conhecêssemos desde, desde miúdos. O MIG é para mim uma referência, é, sem dúvida, de criatividade, de originalidade, é, é sem dúvida uma, e uma pessoa fantástica, pá, ele é, ele é espéter, tem uma inteligência, pá, e uma, uma, uma cultura que, pá, muito, muito acima da, da média. Outra, outra pessoa também muito especial para mim, por quem eu tenho um carinho muito especial também, muito, gosto muito dele, é o, o Marco Neves, do canal MPA Neves, pá, o Marco é fantástico, é, é uma pessoa com um coração enorme, é uma pessoa que, pá, tem levado cabeçadas da vida, mas mesmo assim continua sempre a ser uma, uma pessoa fantástica e, e dá tudo que pode e tudo que tem aos outros sem, sem esperar nada em troca, é fantástico, o Marco é, e o conheci pessoalmente e, já, e dá perfeitamente para ver que ele é uma pessoa incrível. Ah, falta-me acrescentar aqui um, que eu já conheci pessoalmente, eu ia incluí-lo, uns que não conhecia, mas já o conheci, já estive com ele no terceiro enquanto motobloggers, que foi o Overland, o, o Miguel, foi uma pessoa que, a certa altura do meu canal me deu uma força, e uma, e uma, é pá, fez-me ver as coisas de um lado mais positivo, de um lado mais, mais agradável e, se calhar, muito do que, do que ainda resta, do que ficou do canal, foi um bocado devido à força que ele me foi sempre dando, nos comentários, na, na, na motivação, o, o Overland, o Miguel foi fantástico, e eu conheci-o, conheci-o no terceiro enquanto motoblogger, portanto, eu ia incluí-lo naqueles que eu aprecio, mas que nunca conheci, mas não, já o conheci, já estive a, estive a almoçar mesmo ao lado dele e, é pá, e foi, o Miguel é, este deu todas as expectativas, é, uma pessoa fantástica, super divertido, super bem disposto, brincalhão, sabe, ao mesmo tempo, ser muito responsável e muito humano, pá, não há nada a dizer do, do Miguel, é, tenho pena que ele esteja um bocado inativo no canal porque ele faz falta, faz falta neste meio, portanto, Overland, é pá, de vez em quando, vem aí visitar o pessoal, deixa aí qualquer coisa, o vídeo, assim, pelo menos para, para nós matarmos a saudade. Depois, então, passo então para aqueles que eu nunca conheci pessoalmente, mas, é pá, para mim são, são muito, dizem muito e identifico-me muito com eles, um deles é o Outsider, o Outsider é daquelas pessoas que eu mais, que eu acompanho há mais tempo, acho que a seguir ao Cager, foi, foi logo o Outsider que eu comecei a, a seguir também, e o KTM Laranjinha, foram os dois que eu comecei logo a seguir, por dois, por dois motivos diferentes, mas com um motivo em comum, um motivo em comum, a personalidade deles, o Outsider tem uma personalidade muito vincada, muito própria, e o KTM, o Laranjinha, o Linhos, tem, é pá, é uma pessoa de uma generosidade, de uma simpatia, de um bom trato, pá, que é, é desconcertante pá, é impossível estarmos com o Laranjinha e não, e estarmos tristes ao estarmos em baixo porque ele tem uma energia positiva fantástica, e também tive com ele pessoalmente, é verdade, no terceiro Enquanto Motovloggers, portanto, o Laranjinha também não faz parte dos que eu não conheço, também já tive com ele pessoalmente. Mas, o Outsider, eu estava a falar do Outsider porque o Outsider eu nunca conheci pessoalmente, tenho pena porque acho que ele, ele tem muito, muito para dar, ele deve ser um amigo fantástico, deve ter, é daquelas pessoas com um coração enorme e amigo do seu amigo, nota-se perfeitamente. E eu já assisti ao Outsider há muito tempo, há muitos anos mesmo, há muitos, é pá, pronto, eu não estou a falar, há muitos anos, antes de começar o meu canal já assisti ao Outsider. Outra pessoa que eu não tive a oportunidade de conhecer pessoalmente, e tenho muita pena, e é, mas é como se, como se nos conhecêssemos e como, como se fôssemos amigos há muito tempo, há muitos anos, que é o VMAX Rider, o Zé Varela. O Zé Varela, pá, eu identifico-me muito com ele, a mesma maneira de ser, a maneira de estar, aquela panca por tecnologia, a maneira de ser dele, eu acho, eu acho muito parecido com ele, acho que nós temos ali muita coisa em comum e quando nos encontrarmos acho que vai ser uma coisa assim, espontânea, vamos, vamos, vamos estar como se nos conhecêssemos há 20 anos. Estas são as pessoas mais especiais, claro que tenho que deixar aqui um, uma menção também, aos motovloggers aqui de Coimbra, que o André do V4 Rider, o rapaz da VFR, que é uma simpatia, é um companheiro mesmo, daqueles com quem se pode contar. Também o Honda Integrer Rider, que, epá, eu conheci noutro âmbito, sem ser um motovlogger, conheci nos eventos, na parte de imagem e fotografia, que também é uma pessoa 5 estrelas, é um pouco mais afastado de mim, mas é, epá, o Helder é impecável também, é uma pessoa mesmo top. O FF, o FFA, que eu conheci pessoalmente no terceiro encontro com motovloggers também, mas também foi assim uma coisa de fugida, mas que é um, epá, é um miúdo que tem idade para ser o meu filho, epá, mas tem uma maturidade e tem, e tem evoluído, eu tenho visto os vídeos dele, ele tem mostrado uma maturidade, uma evolução, até na maneira de abordar as coisas, que eu, eu gosto muito, gosto muito e acho que ele que, é um pequeno grande homem, sem dúvida, e eu, é o Fábio, e eu também gosto muito de o ouvir e eu acho que ele tem muito para dar ainda ao motovlog português. É, epá, há muitos outros que, que eu acho fantásticos, o Arnie, conheci o Arnie pessoalmente também no, no, no encontro do motovloggers e, epá, é, é um espalha-brasas, é um gajo que está sempre na brincadeira, sempre na puta da brincadeira, é brutal, o Arnie é um espetáculo, é uma, uma barriga cheia, pronto, é mesmo assim, ninguém está, em baixo, ninguém está triste ao pé do Arnie, porque ele tem uma, uma maneira de ser, tem uma, uma pujança, uma energia, epá, é espetacular o Arnie. Outra pessoa que eu aprecio muito, como ser humano, epá, eu acho que ele é, é, sei lá, eu, se pudesse escolher um irmão mais velho, era o que eu escolheria, se eu pudesse, é o Red Devil, epá, o Felipe, o Felipe é um senhor, mesmo, é um senhor, só quem o conhece pessoalmente é que, é que consegue perceber o que eu estou a dizer, é uma pessoa espetacular, espetacular, o Felipe, o Red Devil, e eu já tive, epá, por mais de uma vez, a oportunidade de estar com ele, gostava de estar mais vezes com ele, porque ele é cinco estrelas também, é um companheirão, epá, e é assim, agora estou entrando na autoestrada, vai ser complicado aqui o áudio, mas, epá, dando aqui este destaque a algumas pessoas, epá, não me levem a mal os outros, porque eu vejo todos os que eu vou listar aqui, eu assisto e eu aprecio, mas estes são aquelas pessoas que, assim que sai um vídeo deles, eu tenho que ir ver, eu tenho um impulso logo para ir ver, porque são as pessoas que me dizem mais, me tocam mais, todos os outros me tocam, mas de maneiras diferentes, todos os outros me dizem alguma coisa, mas de maneiras diferentes. Espero que tenham gostado deste vídeo, e, epá, e quem quiser fazer, a malta que quiser fazer assim, coisas deste género, eu acho que isto é importante, portanto mas não seja para mostrar aquilo que nós gostamos, mas também para divulgar alguns canais, que se calhar os nossos subscritores não conhecem, e aqui têm uma oportunidade de ir lá procurar ao YouTube e assistirem também. Eu vou-me despedir agora, não sei se entretanto quando chegar à Palhaça, se filme mais um bocado ou não, mas se não filmar mais, este vídeo fica por aqui, um grande abraço a todos, isto agora aqui com a Autoestrada com este vento no áudio fica todo danado. Grande abraço a todos e obrigado por estarem aqui comigo, força aí! E bom Carnaval já agora! Agora, afinal ainda cá voltei, só para vos dizer que passei agora ali no pórtico, na portagem da Autoestrada, e, epá, estava com receio, porque tenho o receptor da Via Verde aqui, no Metin, e pronto, ainda estava com algumas dúvidas se era detectável ou não, e agora tive a certeza que ele detectou perfeitamente. E é engraçado que, de carro, de Coimbra até aqui é esta portagem, eu pago 2,60€, para quem não sabe isto aqui é a estrada que dá para Aveiro, que é a Nacional 235. E, de Coimbra até aqui é esta saída, esta provação aqui chama-se Mamodeiro, eu pago 2,60€, e na moto paguei 1,85€, ou 84€, uma coisa assim, pronto. Sei que foi pouco mais de 1,80€, ou seja, são os tais 30% de desconto que nós temos se optarmos pela Via Verde, portanto, quem não sabe, malta que não tem Via Verde nas suas motas, vocês, vocês, nas motas têm 30% de desconto em relação aos carros, pronto, isto era um à parte que eu queria deixar aqui. Já estou aqui na Nacional 235, agora saio ali para a zona industrial e vou por uma estradinha que passa mesmo ali ao lado da autoestrada, ou seja, eu passei do lado de cá de uma vedação e a estrada não vou passar, é logo do lado lá. Acaba por ser irónico, mas é verdade, estive ali tão perto e tenho que dar esta volta toda para ir para aquela estrada. Companheiro aqui numa R, R6 penso eu. Não sei se tem grande interesse agora mostrar-vos este percurso até lá, peço-me que não, mas de qualquer maneira vou deixar a câmera a gravar, porque isto tem umas curvinhas ali bem porreiras e se este gajo me saísse da frente, eu tenho que lá estar às duas horas, portanto, tenho 7 minutos para chegar à palhaça e este senhor já me está aqui a fazer de perder tempo, se calhar vai, ah não, vai para ali, ok, tchau tchau. Portanto, nós vamos passar mesmo ao lado de, oh para a estrada, olhem ela ali. Não, agora passei ali daquele lado. Separa aqui uma vedaçãozita. Temos aqui o parque, então aqui é que é mesmo uma vedação. Há de haver pessoal que passa aqui, atravessa isto a pé, de certeza. Esta estradinha é porreira, tem umas curvas fixas e o piso está em bom estado. É a primeira vez que eu venho, que eu faço isto de moto, normalmente venho sempre de carro. Estou com a esperança de chegar lá a horas, porque eu de carro faço, demoro a volta de 10 minutos, dali da portagem até lá. Portanto, eu de moto acredito que faça os tais 7 minutos que faltavam aqui. Porque acabo por fazer isto um pouco mais rápido. Que empacado, está ali a palhaça. Vagos. É por isto que se diz que andar de moto é terapia, chamada mototerapia. É que esta sensação que nós temos é muito relaxante, muito gratificante. Depois aparece assim um gajo um bocado mais lento e eu de carro não podia fazer isto. Muito provavelmente não podia fazer isto. Quer dizer, poderia, mas era um pouco mais arriscado. Esta estrada é brutal, este piso é incrível. Mas foi arranjada há pouco tempo, porque eu lembro-me que ao princípio passava aqui e a estrada não tinha este piso. Brutão. Ainda bem que eu não desliguei a câmera. Mesmo que isto não vos interessa a vocês, é pá, para mim vai ser um gosto depois ver estas imagens. Olha, já agora vou partilhar uma coisa com vocês, pá, que eu não sei se isto é normal, se isto acontece, se vos acontece também. Eu fico, fico frequentemente ou muito facilmente com os dedos da mão dormentes. É pá, fico ao fim de uns minutos aqui com a mão no guiador, na mesma posição, fico com os dedos dormentes. Estes três dedos e o polegar um pouco também. Isto faz-me uma impressão. Estão fazendo assim o percurso da autoestrada, faz mesmo um monte de impressão. Agora, por exemplo, estou a querer ir ao travão e tenho os dedos dormentes. Eu não sei porque é que isto acontece, se é por causa da posição, estar com os braços assim numa posição mais elevada, tem a ver com a circulação sanguínea. Se tem a ver com as luvas, mas eu também já usei as outras luvas de verão, as de pele. Ontem, por exemplo, fui dar uma volta com a Sória e aconteceu a mesma coisa, com as outras luvas. E agora com estas, mais grossas, acontece a mesma coisa. Por isso também não parece que seja das luvas. O que é certo é que eu fico com os dedos dormentes, pá, em pouco tempo, em pouco tempo. Imagina eu fazer uma viagem grande e, aliás, eu agora vim na autoestrada e dei por mim várias vezes para descansar a mão, acelerar aqui, assim, neste quesito, ou a poesar assim só o dedo, ou virar ao contrário, pá, pronto. Para não ir com a mão no punho, no punho da moto. Mas pronto, olha, se isto vos acontece ou se tiverem uma explicação para isto, pá, partilhe aí já agora. É uma informação importante para mim e se calhar para outros subscritores. Pronto, agora sim vou-me despedir. Vou ter que ligar à Sória a dizer que já estou a chegar, portanto, vou-me despedir de vocês. Um grande abraço a todos, fiquem bem e até ao próximo vídeo. Fui. Também já aprendi esta do fui. Olá, tchau.